A prova mais completa da Olimpíada no último dia de jogos, nossa última chance. São cinco modalidades e uma não tem nada a ver com a outra. Esgrima, natação, hipismo, tiro esportivo e corrida. Yanni Marques, atleta de 28 anos do interior de Pernambuco, começou bem na esgrima. A prova de natação 200 metros, especialidade da atleta, subiu outras quatro posições. A liderança veio com o hipismo, foi mais uma excelente prova. Era a vantagem que ela precisava para sair na frente, na mais cansativa das etapas, uma disputa combinada de tiro e corrida. A cada cinco tiros no alvo, as atletas corriam mil metros. Yanni começou bem, mas muito cansada, foi ultrapassada. Primeiro pela atleta lituana e depois pela britânica. Depois de dez horas de prova, Yanni Marques conquista a medalha de bronze. É uma medalha inédita para ela e também para o país. E assim o Brasil encerra os Jogos de Londres com 17 podios. Essa marca vai para a história e a alegria de Yanni também. Ela exibia a medalha, sorria sem parar. Feliz e exausta. Muito cansada, mas um cansaço que valeu a pena. Treinei muito para chegar aqui bem, no auge da minha forma física. Yanni lembrou das dificuldades, não da prova de hoje, mas de toda a carreira e se emocionou. Muito feliz, realizada. Valeu Brasil, obrigada pela torcida.